Primeiro confronto, justamente O Bruno, de certa forma, já Deu a posse dele Maranhão, opa, pus errado, que beleza Peraí, peraí, calma, calma Compreendedor tá se complicando aqui Agora sim, olha aí Quem é que sobe, hein? Bonita essa Arte do nosso Editor Macaco O Editor Macaco, um abraço ao Editor Macaco Maranhão e Ferroviário Confronto 1, Série D E aí É a melhor campanha contra a pior, né? Vamos até pôr aqui, antes de pôr o Eu pulei, na verdade, aqui, rapidinho Só colocar aqui, né? Porque Lembrar que os confrontos são de acordo Com a melhor campanha contra a pior, né? Então, por exemplo, Ferroviário e Maranhão Atlantique e Bahia, Souza e Ferroviária Português e Caxias, e a diferença Da campanha do Ferroviário Nossa, discrepância O Ferroviário tem 13 vitórias Maranhão, 6 Mas, e os dois já se enfrentaram Na primeira fase Empate em São Luís e vitória no Ceará, né? Se acontecer isso, o Ferroviário Se repetir, né? O Ferroviário conquista o acesso Mas aí, o que você acha de Maranhão E Ferroviário? É um confronto interessante, né? É um confronto bastante interessante Mas eu creio que Dentre os quatro O maior favoritismo É esse do Ferroviário É o confronto mais distante É o confronto mais distante Do que os outros três Não só pela classificação, né? É Mas, de repente, o fator É o demolidor de cartazes Exato Imagina a motivação que Deve ter havido na equipe do Retro Depois de uma classificação Do Maranhão Em cima da classificação do Retro, né? Depois do que o Maranhão fez Como que a gente vai duvidar do Maranhão, cara? Não tem como, cara Com gols 50 e lá vai pedrada E dois a menos E contra o Túna Já foi uma classificação Também Também heróica, cara Também Decidindo fora de casa Tinha perdido o primeiro jogo No Maranhão contra o Túna Então Não só a classificação contra o Retro Mas a classificação anterior Então como a gente vai duvidar do Maranhão? O Ferroviário é o favorito? É o favorito A gente vai ser louco Maluco aqui Se não apostar no time Que tem a melhor campanha Melhor defesa Melhor ataque Mas Também não duvidamos do Maranhão, né? De repente um a zero em São Luís Já coloca o Ferroviário Numa situação bem complicada, né? Então é um confronto Interessante Já garantia de que o Nordestino vai subir Sim O que é bem legal E importante É o que você falou O Ferroviário tentando bater e voltar também, né? Caiu ano passado E já está tentando voltar A ir para a Série C Aposta no Ferroviário? Ferroviário Eu vou apostar no Ferroviário também Mas Eu acho que é Sessenta e cinco, trinta e cinco Ali É uma boa porcentagem Sessenta e cinco, trinta e cinco